Atenção, Polícia Federal deflagrou uma operação em 16 com as pulseiras de Roberto, né? Foi aqui na Paraíba que foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Quem vai contar tudo para a gente para explicar é Rubem Júnior. Vamos lá. Chama o bonitão, tô de volta e tô na sede da Polícia Federal aqui em nosso estado para conversar com o super-denente do Toma Sede Carvalho. É que a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a operação Mar do Sertão. Não há alusão ao complexo Coremas Mãe d'Água, que é o grande assunto considerado Mar do Sertão no interior do estado. Porque inclusive a cidade de Coremas está inclusa nas buscas e apreensões desta operação Mar do Sertão. Além de Coremas, Itaporanga, Patos e também a cidade de Bahia, aqui na região metropolitana da capital. Nós deflagramos essa operação para cumprimento de 16 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. Cinco deles cumpridos dentro dos presídios do estado da Paraíba. A operação foi desencadeada com apoio da Polícia Militar do estado da Paraíba e também com apoio da Secretaria de Assuntos Penitenciários do estado. Nós temos por objetivo desarticular a atuação de um grupo criminoso que é vinculado a uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios aqui do estado. Uma facção que é do estado aqui da Paraíba e que estava atuando praticando tráfico de drogas. Inclusive alguns dos indivíduos estavam presos e continuavam fazendo a comercialização entorpecente. Nós cumprimos até agora 10 mandados de prisão, os demais indivíduos encontram-se foragidos, temos 6 ainda por cumprir. E durante as buscas nós conseguimos lograr êxito encontrar maconha e cocaína que estava pronta para ser comercializada na região. Armas foram prendidas? Por hora não encontramos armas, prendemos celulares também, todo esse material será aprendido, analisado e as investigações continuam com o objetivo de obter mais elementos para prender outras pessoas, identificar de forma mais detalhada a atuação desses indivíduos. O doutor Marcelo é recorrente, é impressionante como o crime consegue mesmo atrasar as grades, comandar de dentro dos presídios, visto que não é um fato isolado de cima do Paraíba, mas acontece no Brasil afora, não é recorrente esse tipo de ação criminosa. E mesmo detido, cumprindo pena, eles manterem o acesso aqui do lado de fora e comandar o tráfico e o crime de dentro dos presídios em nosso país. Essa é uma realidade nacional e que as autoridades lutam para combater. No caso aqui da Paraíba, nós estamos atuando fortemente em parceria com a Secretaria de Ações Penitenciárias, um grande parceiro nosso, já é a quinta operação no ano em que nós atuamos dentro dos presídios com apoio da Secretaria, com apoio da nossa Força Tarefa, que é integrada pela Secretaria e também por outras forças estaduais e federais. E essa articulação é extremamente importante para evitar que esses indivíduos continuem se articulando, ainda que dentro dos presídios, na condução de negócios ilícitos. O doutor Bacelo, a operação vai ter prosseguimento, mesmo com o aumento desses 16 mandatos durante essa etapa da operação. É possível que essa operação tenha desdobramentos também aqui na capital? É, em relação a capital, nós não sabemos ainda, né? Tivemos, foi um mandado cumprido na região de Paê, que é próximo, né? Então, eventualmente, podemos ter algum desdobramento, né? Então, ainda é cedo para fazer qualquer afirmação nesse sentido. Parabéns, né? Parabéns à Polícia Federal, à Polícia Militar, que tem um grande efetivo, né? O maior efetivo de policiais do Brasil é da Polícia Militar. E sempre que é solicitada, colabora com a Polícia Civil, Rodoviária Federal e Polícia Federal, né?